Esse é um ponto muito interessante de personalidade. Eu acho esse um assunto, como a Luana disse, nossa, adoro tais assuntos. Esse é um assunto que me fascina. A mim também. Porque você pega, às vezes, pessoas, sei lá, gêmeos. Mesma criação, mesmo horário de nascimento, diferença de minutos, mesmos pais, situação socioeconômica foi a mesma durante o período de crescimento. Estudando no mesmo local, mesmos amigos e a personalidade totalmente diferente. É, muito louco. Pois é. E aí, por conta de personalidade, um tem muito mais sucesso do que o outro, às vezes. Sim, sim. É porque a personalidade é um conjunto de fatores. Você tem um fator genético, né, que é a parte, é o temperamento, como a gente chama, né, que é a parte mais genética da personalidade. E aí você vai ter uma combinação de fatores ali que vai fazer com que você seja quem você é nessa construção da sua personalidade. Inclusive, o que falaram pra você e não falaram pro seu irmão. Então, por exemplo, a sua mãe chegou pra você e falou, ó, o Bruno, ele, ele é muito inteligente. O Bruno, ele é acima da média. Ele vai ter muito sucesso na vida. E a vida toda você escutou isso. E o seu irmão, não. Seu irmão, sei lá, é um cara que, né, não estudava muito, ninguém apostava muito nele. Então, isso vai fazer uma diferença lá na frente. Então, toda essa construção da personalidade, ela vai acontecendo por influência genética, por influência do ambiente, por influência da família, por influência das amizades que você vai construindo ao longo da sua vida. Tudo isso vai lhe construindo. E também não é determinante, né? Porque, às vezes, pode acontecer exatamente o oposto. Porque eu conheço um caso que a pessoa era muito mais inteligente, ouvia muito mais, a outra ninguém dava muito valor. E, no final das contas, quem se deu melhor foi a que ninguém dava muito valor. Mas aí, talvez ela tivesse esse fator temperamental, talvez ela tivesse esse fator temperamental de buscar o sucesso obstinadamente. Apesar de todo mundo ter dito o contrário pra ela. Sim. Justamente por terem dito o contrário pra ela. Tem isso. Mas você falou da minha família, dando um exemplo genérico. De fato, lá em casa, todo mundo sabe que eu sou filho preferido. Não tem discussão quanto a isso. Mas, felizmente, tem um economista americano que ele mostrou que é mais correlação entre renda de irmãos do que entre características físicas. Ou seja, se o seu irmão é rico, sua chance de ser rico é maior do que se ele for alto, você ser alto. Achei isso muito interessante. E, de fato, aconteceu isso. Eu enriqueci. E aí, minha irmã, hiper inteligente, eu falei, Priscila, vem pra internet também. Começa a falar de leilão, a gente vira sócio pra arrematar. Você vai lançar o seu curso. Pô, você nunca lanceu um curso? Eu te ensino. E a Priscila hoje tá muito bem de vida. Xixi, agora você tá riquíssimo. Por conta disso. Apesar de não ser a favorita, como ela mesmo sabe. Não tô revelando aqui nada que ela não saiba. Mas, pegando essa questão de rotina, gente, que já ficou muito claro. E de ambiente. Porque a Lana falou, pô, um ambiente, né? Você senta lá pra estudar, você deve ter o seu cantinho pra isso. Onde você estuda melhor do que em outros. Queria que você falasse um pouco disso. Da importância desse ambiente pra que a gente possa ser mais produtivo. E quando eu digo ambiente, não só local. Mas também pessoas que compõem esse ambiente. Sim. Porque se você tá num grupo de pessoas que tá focado em produzir mais e o outro não quer nada com nada, você vai ser influenciado por esses grupos no final, né? Exatamente. É aquilo que eu falo muito. Por exemplo, imagina um macaco rosa pulando aqui em cima da mesa comendo uma banana. Vocês não escolheram pensar isso, mas eu botei isso na cabeça de vocês. Então, é a mesma coisa. Se eu começar a bater palma, vocês vão... Então, a gente só consegue trabalhar com o que tá dentro da nossa cabeça. É como uma caixinha de lápis de cor. Se eu tenho duas cores disponíveis, eu não posso fazer mágica. Eu sou limitado. Então, o que é essa exposição de ambiente, querendo ou não? É os nossos sentidos trazendo coisa pra dentro. Material pra trabalhar. É material artístico da nossa mente. A nossa mente é uma artista que ela trabalha com os materiais que a gente entrega pra ela. Se eu estou aqui, por exemplo, eu não paro de olhar praquela capa. Eu tenho em casa. Homero, eu vou chegar e aquilo me influenciou. Foi um acaso. A gente tá falando dos irmãos gêmeos. Às vezes, num banheiro de uma balada, um foi lá dentro, alguém falou. Só que não é só coisas óbvias que influenciam as pessoas de, tipo, eu falar esse negócio aqui. Tem muito também sobre o aprendizado que a gente tem, o aprendizado estatístico das coisas aparecerem juntas. O marketing é feito em cima disso. O branding é em cima disso. O tempo todo, ai, Coca-Cola feliz. Não precisa ter uma correlação lógica das coisas. O tempo todo, essas duas, esses dois pontos de informação piscam juntos na minha cabeça. Quando piscar um, eu trago o outro. Então, o marketing todo é construído em cima disso. O variamento de estímulos. Então, total. E daí, quando fala de ambiente, é, meu, literalmente, as imagens, as cores, tudo a gente cria por associação. É o que eu falo. Ai, o terninho que diz que a pessoa é bem-sucedida na internet. Mas não é mágica. Pensa, a gente cresceu a vida inteira sendo bombardeado por programas de televisão. Colocaram a personagem principal, que era rica, com o terninho. Aí o livro, a propaganda, sabe, não é muita mágica. E aí eu vejo que a gente tem que usar isso ao nosso favor. Eu falo. Tipo, meu, a pessoa tem medo de não sei o quê. Aí vai ver vídeo da coisa? Pra que fazer isso? Então, na minha cabeça, é tão... Algo mais fácil do que mágico. Porque tem pessoa que põe uma magia desnecessária nisso. Ah, não sei o quê. Não é mágico. Assim, ó. Se você só assiste filme de série na Netflix. Filme, ai, traição. De matança de não sei o quê. É, cara, é isso que você vai ter ali de repertório pra trabalhar. Então, eu falo. Tomem cuidado com o que vocês consomem, sabe? Quem começa a criar conteúdo na internet? A pessoa a vida inteira só seguiu, enfim, perfis. Não vou citar nenhum nome aqui. De bobeiragem. Perfis de fofoca e tudo isso. Aí, ai, tenho vergonha de postar. É claro, porque na tua cabeça todo mundo tá falando mal de quem posta. Porque é o que você vê. Ai, eu acho fútil quem cria conteúdo sim. Porque quem você acompanha é fútil. Então, é natural que pra você a blogueira vai ser fútil. Porque as blogueiras que você acompanha são fúteis. A pessoa que julga muito a outra pessoa se sente muito julgada. Porque na cabeça dela a outra também vai estar julgando ela o tempo todo. Então, assim, ó. O lugar que você tá, com quem você anda, quem fala tudo isso é material pra tua mente trabalhar, sabe? É muito louco isso. Mas, assim, ah, Luana, então tem que refazer a vida toda? É, é. Quer ver um exemplo drástico disso? É, paciente de uso de substância. Por que que aquele paciente que faz uso de substância, né? Uma droga. Ele consegue sair quando ele entra pra igreja? Mudou o ambiente. Exatamente. Você pode encontrar uma explicação. Ah, é Deus. Ok, mas existe uma explicação lógica pra isso. O ambiente dele era com pessoas usuárias de drogas. Todos os amigos dele eram usuários de drogas. Ele vivia naquele ambiente. Ele ia pra festa. Ele dormia cinco da manhã. Ele bebia todos os dias. Ele usava droga todos os dias. Aí ele saiu desse ambiente. Ele foi pra um ambiente da Igreja Universal. Aí lá as pessoas vão pro culto sete horas da noite. Nove horas da noite estão em casa dormindo. final de semana estão fazendo ação na igreja. Então mudou completamente o ambiente dele. Então ele consegue sair. Quem são as pessoas que não conseguem sair da droga? São as pessoas que voltam pro mesmo ambiente. Então o usuário de droga é muito... É um exemplo muito emblemático pra gente entender. O caso dos soldados, se não me engano, do Vietnã. Imagina, heroína. 70% parou de usar droga depois que voltou pros Estados Unidos. Voltou pro ambiente, né? Isso é muito louco. Mas isso disso, ter uma pessoa que tá com o coração partido, que acha que o mundo vai acabar. É porque naquele momento na sua vida, tua vida é construída de uma forma que só aquele indivíduo lá faz sentido pra tua vida. Mas assim, porque falar, vai conhecer gente nova. É porque é só o que tem, né? Tipo assim, então... Eu acho isso muito louco. É um assunto também que dá... Nossa, muito pano pra manga. Meu Deus do céu.